No dia 22 e no dia 23, nós vamos estar recebendo aqui no nosso município a carreta que está sendo disponibilizada pelo Estado para que a gente consiga atingir a meta de vacinação lembrando que está acontecendo uma pouca procura nos públicos alvos de vacina nós pedimos para que os pais se atentem que todos fiquem atentos para que levem e procurem as unidades dessas carretas onde elas estarão nos bairros para fazer a vacinação E quais tipos de vacinas serão aplicadas nessa etapa aqui em Alto Gerson? Serão todos os tipos de vacina Vai ser vacina de tétano, sarampo, HPV, COVID paralisia infantil, meningite, hepatite, entre outras Nós pedimos para que todos se atentem, procurem a unidade de saúde e não deixem para depois essa oportunidade de a gente estar recebendo toda a equipe do Estado para complementar com a nossa equipe de saúde municipal e atingir o máximo da população com o quadro completo de vacina E qual seria o público-alvo dessa carreta? São todas as pessoas, né? São crianças, adolescentes, adultos, idosos Todos estão convidados E os documentos necessários para a vacinação? Os documentos são documentos de identificação O cartão do SUS e o cartão de vacina Agora por último, o cronograma, né? Do local que estará e os horários, se puder passar para a gente No dia 22, será na Escola José Davi, das 8h ao meio-dia No dia 22 também, no Bar da Joelma, das 14h às 18h E no dia 23, será no Dionari Ribeiro, das 8h da manhã às 13h Agora uma última pergunta, extremamente importante para a saúde do nosso município a participação de toda a população, né? Sim, nós pedimos para que todos se atentem e procurem estar indo a essas unidades móveis que estarão aqui no nosso município para que se vacinem Nos ajude a conseguir melhorar os indicadores do município e estar melhorando a saúde de cada um